Fala, galera ranger aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Call of Duty Ghost E hoje eu tô aqui pra dizer uma dica rápida a vocês Uma dica aqui que me ajudou Que quando eu precisava dela eu recorri a essa dica e consegui melhorar Que é como melhorar a sua mira Porque tem gente como eu, né Que a mira era muito ruim, que eu não conseguia mirar direito E mirava e não sabia pra onde atirar, pra que lado atirar Não sabia o que fazer E eu comecei a ver uns vídeos aí e comecei a melhorar a minha mira Comecei a pegar umas táticas É... a primeira tática que eu recomendo a vocês é a sensibilidade Vamos supor que no Black Ops 2, como eu, né Você jogava na sensibilidade 8, na 9 Eu jogava na 9 ou na 10, mas vamos 19 Pra quem não sabe, no Call of Duty Ghost A sensibilidade é uma menor Exemplo, eu jogava na 9, a sensibilidade que eu vou jogar É a 8, que é a correspondente a 9 no Black Ops 2 Então é sempre importante você saber a sensibilidade que você mais gostava Que você se sentia confortável jogando, né E vamos supor que você quer começar a jogar com uma sensibilidade alta O que a gente recomenda? Não bota direto a última sensibilidade, a mais alta de todas E tenta se acostumar com a mais alta O que você tem que fazer é ir aumentando Por exemplo, joga um pouquinho com uma maior Aí joga um pouquinho com outra maior, mais sensível, maior Até você se acostumar e conseguir jogar com a 20, né Que no caso do Ghost é a 20 Até você conseguir jogar com ela E isso foi uma coisa que me ajudou bastante Teve uma época que eu jogava com sensibilidade 14 no BO2 E me ajudou bastante a dar turn on, a dar essas coisas assim É... eu acho que isso ajuda bastante Outra coisa aqui que eu acho que vai ajudar bastante É... não sei se vocês conhecem um produto chamado Control Freaks Não sei se vocês conhecem É um... é tipo uma tampinha de garrafa Mais ou menos isso Eu vou ver se eu consigo deixar uma foto aí no canto da tela Uma tampinha de garrafa que você bota em cima do seu analógico E você consegue ter mais uma estabilidade Alguma coisa assim, um equilíbrio Não, eu tô falando besteira aqui Eu não sei o nome disso Mas você consegue melhorar Você consegue ter uma mira mais precisa E eu vou deixar um link na descrição De onde você pode comprar Eu vou deixar um link também Na descrição Pra você ver como isso funciona Como isso ajuda na sua mira E também, como já disse Estou deixando uma foto aí na tela É... eu tenho um Eu usei e recomendo É... Eu não sei se vocês já repararam No vídeo dos caras do Face No vídeo dos caras do Opt Que não sei, esses caras assim Que jogam profissional Você já viu um negócio chamado Control Freaks Eles têm meio que uma parceria Que tem um código deles Que esse código... Desculpa Esse código Ele pode te dar 10% de desconto Na compra de qualquer Control Freak No site deles E isso é bom Tem alguns... Tem alguns clãs brasileiros Que tem isso E a maioria dos clãs Todos, né Americanos Usam isso Porque é muito bom mesmo Eu uso Eu acho que é muito bom Eu recomendo sim Sim Hoje não estou conseguindo gravar, né Bom Falando mais dessa gameplay aí Se eu não me engano Ela é um 15 barra 7 Aí jogando no mapa Strike Zone Eu estava na paria aí Com o Vilar Com o LeFrosen O canal do LeFrosen Vai estar aqui na descrição Tá sempre aqui Ele é um dos meus parceiros E o Nathan É... Eu acho que foi boa Mais ou menos Essa partida aí Eu não me lembro muito bem dela Mas... Eu gostei Eu quis trazer aqui pra vocês Porque eu acho que essa partida Minha mira estava boa E o assunto do vídeo Hoje foi a mira, né Eu estava jogando com a Bison E... Então é isso aí, galera Eu não tenho mais nada a dizer Se você gostou do vídeo Aquele like Favoriza pra me ajudar Twitter, Facebook E Skype Na descrição como sempre Canais dos parceiros também E é isso aí Valeu Can you feel the music And the melody I can feel it moving through My whole body Sound